Galerinha voltamos aqui com a continuação Manhunter Tá jogando agora meu pin Ah, a última fase foi osso hein galera Foram mais de três horas pra passar uma fase Encontrar o elevador Ninguém vai chegar em qualquer lugar aqui Starkweather Dê-me a chave Sim, senhor Eu quero que você saiba no meio E turnar o motor Nós não podemos ser seguros Com esses dois bastardos Rando ao redor Estamos em cima, senhor Jogar Duas vezes já Sabe jogar Basta o som, basta o som Pode fazer Vou arrastar aquele bujão aí pra escada aí Tranquilidade aqui, cara Eu vou arrastar Alguém de outro Pega esse cara Spotted the bastard E aí E aí Na minha frente. Estouro o bujão vai vir em geral. Uma explosão dela. Na minha posição. Ele não vai vir. Gogo! Vai vir não. Ele está aí de frente. Não vai vir. 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 Vai vir. Não 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 quer dar mais faquinha não? Pouso que dá mano. Pouso que dá mano. Não vai vir. 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 Tem que buscar o bairro. Tem que buscar o bairro na terra. Fala aqui Alguém Coloca um chave Sr. One of the men are not responding, we have to move you somewhere more secure I want that asshole head on the Spike Sergeant Sargent Spike Suba uma escada Mandou um verde O verde acho que é sargento né O reforço O verde é bom e na verde Ai Deixa ele ser o que ele quiser Aperta de AR Está vindo tudo coladinho Vai atravessar Esperar mais por ali né Uhum Mas não me prejudicaram não Está vindo Está vindo então morre Bota o de AR-15 agora Vai cá não você é M4 Vai sair vai sair da porta Pô verde é corajoso viu Esse é o sargento pô Caralho mano Não morreu Ele tomou na testa Tomou na cara e não morreu Vem Tem que largar tudo filha Tem que largar e balançar em cima ainda Tem que te trinta na cara Veio Tem que largar tudo filha Zeta zeta ele Zeta ele man Da boa bala É outro de fuzil Né. Porra, mas magoeira. Magoou porra nenhuma, cara. Cárola tá rendendo de tu até hoje. Nada, cara. Pode comentar essas porras ai. Usa a cabeça, cara. Mostrar como é que você zeda ele. Cara, o caminho vem lá em cima. Vou jogar mais rápido do que eu pensar, mano. assim Fideiro Mas dá dor mano Deixa eu fideiro aqui Vai guardar só uma Bota, né? Uhum Vou botar as balas, tá? O suficiente para matar geral Desliga lá o cara primeiro Não, não atira não, primeiro mata o cara Não atira vai alertar Tá nem te vendo a câmera Batei na faca Tá nem te vendo Vai um erro do jogo é ai né cara É mesmo Isso ai é um erro do jogo É que nem os daiki lá né É Tá vendo demais É mesmo Tá assistindo demais Desliga Agora já era Fica É que eu ficava no liga de novo não mano Agora a gente não sai mais que ainda tem mais monitoramento de câmera Será? É pô Se não tinha saído agora É verdade Eu vou acabar com essas câmera aqui É verdade Eu vou acabar com essas câmera aqui É verdade Eu vou acabar com essas câmera aqui Sem comunicação com o mundo Eu já tenho que resolver Ladrão o jogo né mano Vem pra cá e trabalha só a mira Isso Certo Aí Ele já botou lá Aí Caramba Aí 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 O cara está no lugar tal, não é não? É, vai lá e pum! Vai certinho, o... Certo onde você está É verdade Bota, Liotta, vamos botar as baladas aí Que porra do... Acabou de sair, tomar uma fio de peça Vai subir porra Direito Esquerdo, direito, esquerdo, direito Direito A direita está clara, ele está definitivamente no nível branco Não quero mostrar quantas balas tem não, tem que ser desprezo Tá vendo o fuzil? É, 45 É suficiente, pessoal Eu vou ter uma olhada A gente caiu um pente de 30 naquele cara, mas você vai dar uma olhada Não vai responder Vai ficar na fio de peça Não vai cũng T assunto Coxa, na cara É isso 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 Eu não posso Não posso Eu não posso Eu não posso Colocar É isso Chefe! Chefe! Ei! Nós temos os números e as armas! Você está terminado! Dê-lo, cara! Vem com as suas mãos onde nós podemos ver eles! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Os caras estão perdendo... Bora, meu irmão! Atira, né? Caramba, tudo junto, mano! Se tu apontar de me entrar, tu vai acertar um montão! Vai passar a atirar! Se tu apontar de me entrar, vai passar a atirar! Vem aqui! Dê-me algum apoio! Dango está em minha proximidade! Ele está virado, está virado! Pô, ele estava virado! Vai vir de futebol, cara! Vem aqui, galera! Ele está em cima! E aí? E aí? O irmão está em cima! Ele está em cima! Você está em cima! Dê-me algum apoio! porra já foi pegar meu sangue lá fi não sei o que vai acontecer depois tirei onda agora em fato então de 30 e aí segurei até a calar porra né mano 30 bala saindo no peito do cara porra não é mano só se faz sacanagem que eu fio mas carreguei tudo mesmo se não morrer vai estourar o pulmão nem todinho pra gravar claro mesmo se não furar o colete eu deixei por causa disso falei pô na moral vou deixar o último e depois eu descarrego tudo um tiro de calibre 62 é pior do que um soco o cara fica sem ar e o caramba ai deu bom a chave é família está foi difícil em é mas ia entrar aqui que era foda né caramba vou passar a fase com aquele negócio na mão logo com o anzinho ou não não precisa não em tanto de bala ai ó é família foi difícil passar essa em tamo junto ligar o poder de novo né poa 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 não é eu acho que era para desligar mesmo não ai em baixo ai em baixo ai em baixo ai em baixo ela hummm Geraldo de esquina pra cima. Geraldo de esquina pra cima. Desendei um monte de guia. Eu acho que ele está jogando em baixo. Sim, eu preciso de volta. Vou pegar meu cheque é mole, mano. Você? O jogo é foda, mano. Pra sério. Tá bom pra caramba. Botou aquele cara no plástico pra não poder ser, né? Conservar. Conservar. Sabe o que eu estou gostando? Muita bala de meiota. É as minhas balas. Eu catei bala pra caramba. Eu estava com outras balas quando eu peguei o cheque ali. E a câmera voltou a funcionar? Tá vindo um cara aí, tá? Deixa eu vir. Só ir direto aí, cara. Eu quero que ele venha mesmo. Não, não. Tu vai jogar? Cara, acabou a fase, cara. Tá perdendo mó tempão. A gente começa a última fase já. Aplica de longe mesmo. Tá, 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 tá. Em seguida. Em seguida assim, ó. Ai, passa logo. Passa logo, cara. Acabou. Passa logo, acabou. Acabou a fase, filhote. É só ir pro elevador. Acabou a fase, filhão. Tô procurando o elevador. Tu já viu? O elevador aqui dentro, filho. Entra aqui, ó. Entra aqui. Eu vou te falar um dia, se tu não consegue. Entra aí. Vai reto. Esquerda. Pronto, o elevador ali. Vai logo, filho. Acabou a fase, o elevador ali. Meu Deus do céu. Eu fiz tudo, o negócio mole ainda. Tá. Aí, 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 ó. Aí, família. É, família. Deixa o like aí. Tá, Freud. Família Atube? O negócio tá doido. Tá, a próxima fase.